Três criptoativos que podem simplesmente explodir até o Natal de 2023. Sim, hoje a gente vai bater um papo bem legal e vocês vão se surpreender com essas três criptomoedas. Sejam bem-vindos ao canal Valorou2 e hoje, excepcionalmente sem a Cíntia, por compromissos profissionais. Então, seja bem-vindo. Salve, salve, pessoal. Então vamos lá trocar uma ideia bem bacana, bem interessante. Mas antes eu quero deixar bem claro que esse vídeo aqui não é recomendação de compra, muito menos venda. Cada um é responsável pelos próprios investimentos conforme está passando o disclaimer. E sem mais delongas, vamos ver aqui o gráfico de medo e ganância e depois falamos aqui desses três criptoativos que podem simplesmente explodir e fazer o Natal das pessoas que estão assistindo mais felizes. Entrando aqui no gráfico de medo e ganância, estamos na situação de ganância. ganância. Há alguns dias atrás, chegou a pontuação de 80, ou seja, ganância extrema. Entretanto, tivemos algumas correções no mercado e acabou descambando para o 67, que ainda está bom. A pontuação de 50 a 74 ainda é ganância, ok? E sem mais delongas, vamos falar desses três criptoativos seguindo a previsão do Google Bard. Lembrando que no mundo das criptomoedas, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, olha só a pergunta que eu fiz para essa plataforma de inteligência artificial. Sente três criptomoedas que podem disparar até o Natal desse ano. Então, olha só, pessoal, aqui são as três criptomoedas que podem disparar até o Natal 2023. Primeiro criptoativo que pode disparar. Solana. Solana é uma plataforma de blockchain de alta velocidade e escalabilidade, que tem sido uma das criptomoedas mais promissoras do mercado nos últimos anos. A rede Solana tem sido adotada por uma série de empresas e organizações importantes, incluindo a OpenSea, a Binance e a FTX. Além disso, a rede Solana está constantemente se desenvolvendo e aprimorando, o que pode levar a um aumento do preço de sol. Segundo criptoativo que pode explodir até o Natal de 2023, Avalanche, Avax. Avalanche é uma plataforma de blockchain de alta velocidade e escalabilidade, que tem ganhado popularidade nos últimos meses. A rede Avalanche é a mais recente que a Solana, mais tem crescido rapidamente, atraindo uma base de usuários significativa. Além disso, a rede Avalanche está bem posicionada para atender a crescente demanda por plataformas blockchain de alta velocidade e escalabilidade. E agora, o terceiro criptoativo que pode explodir até o Natal 2023 é Algorand. Olha só que bacana, pessoal. Então vamos lá. Algorand é uma plataforma de blockchain de prova de participação, que é conhecida por sua eficiência e sustentabilidade. A rede Algorand é uma das criptomoedas mais sustentáveis do mercado, o que pode ser atraente para investidores que estão preocupados com o impacto ambiental das criptomoedas. Além disso, a rede Algorand tem um forte time de desenvolvedores e uma comunidade ativa, o que pode contribuir para o crescimento do preço de algo. É importante ressaltar que essas são apenas três criptomoedas que podem disparar até o Natal de 2023. Claro que podem ter outras. Entretanto, essas também podem cair. A gente não sabe o futuro. O mercado de criptomoedas é volátil e imprevisível. Portanto, é sempre importante fazer a sua própria pesquisa antes de investir em qualquer criptomoeda. E aqui ele fala de alguns fatores que podem contribuir com o preço dos criptoativos. Adoção institucional, desenvolvimento de novos produtos e serviços e a volatilidade do mercado, que para mim é um dos principais pilares. Então está aí, pessoal, três criptoativos que podem, talvez, quem sabe, explodir até o Natal de 2023. Eu quero saber a opinião de todos que estão assistindo esse vídeo. Vocês possuem algum desses criptoativos? Solana, Avax ou Aurand? Coloquem aqui nos comentários. A opinião de vocês é muito importante. E para quem chegou até esse ponto do vídeo, gostaria que vocês puxassem a seguinte hashtag. Volta a Cinti, que eu sei que ela está trabalhando, mas no próximo vídeo teremos ela junto com a gente, tá bom? Muito obrigado e sucesso!